Por onde você for me leva a coração, eu vou te conquistar Nas asas da paixão me leva pelo ar É carnaval, chove com fé de serpentina É vendaval, o amor que sinto colombina É sem igual, tua magia me faz frevar até raiar o dia Eu quero toda a folia Morena, me dá um cheiro Morena, é fevereiro Morena, minha fantasia Eu quero amar todo dia Morena, me dá um beijo Morena, em meu desejo Morena, por alegria Eu quero toda a folia Morena, me dá um cheiro Morena, é fevereiro Morena, minha fantasia Eu quero amar todo dia, Morena, me dá um beijo, Morena, em meu desejo, Morena, por alegria